Olá pessoal, estou chegando pronta para fazer uma pizza de micro-ondas que fica pronto rapidinho pessoal, com apenas 6 minutinhos o seu lanche está pronto. Então para a nossa pizza nós vamos precisar de farinha de trigo peneirado, molho de tomate pronto, fermento para bolo, açúcar, óleo, ovo, leite e sal. E para o nosso recheio pessoal nós vamos precisar de presunto, mussarela, tomate e o orégano. Lembrando pessoal que o recheio é da sua preferência, tá bom? Mas a pizza que eu vou fazer aqui hoje é de queijo e presunto, tá bom? Então vamos lá para o preparo. Então aqui pessoal eu já coloquei o ovo, tá? Lembrando pessoal que a quantidade dos ingredientes que eu estou usando está aqui embaixo na descrição do vídeo e eu vou deixar também o arroba do meu Instagram, tá bom? Então aqui nós vamos acrescentar agora o óleo, o leite, o açúcar, o sal e o fermento em pó para bolo. E vamos misturar pessoal, até ficar bem homogêneo, tá bom? Aqui pessoal, tá bem misturadinho, tá? Agora nós vamos colocar essa massa aqui no prato do micro-ondas. Pessoal, não precisa untar o prato, tá? Agora eu vou colocar a massa aqui e vou espalhar ela toda aqui. Massa completamente espalhada por todo o prato do micro-ondas, pessoal. Agora eu vou levar o micro-ondas por 4 minutinhos, tá bom? E já já volto com vocês. Acabei de tirar a nossa massa do micro-ondas, tá pessoal? Aqui agora nós vamos colocar um pouquinho do molho de tomate pronto. Lembrando pessoal que o recheio é da sua preferência, tá bom? E aí eu vou espalhar aqui com a colher. Agora eu venho aqui com a fatia do presunto. Agora com o queijo. Agora o tomate. Aí se você quiser, pessoal, pode colocar cebola, azeitona. Fica a seu critério, tá bom? E agora o orégano. Agora é só levar pro micro-ondas, pessoal, por mais 2 minutinhos e está pronta a nossa pizza. Olha que maravilha! Bem prático, né pessoal? Olha só essa belezura, pessoal. Acabei de tirar do micro-ondas. Pensa num cheiro maravilhoso que está na minha cozinha. Pessoal, eu super recomendo essa pizza porque além dela ser prática, fácil de fazer, é muito saborosa, tá bom? E a você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, venha fazer parte da família, ative o sininho das notificações. Pessoal, deixa o seu gostei aí, tá bom? Comente, compartilhe. Essa dica é maravilhosa. E agora eu vou partir pra vocês. Então é isso, pessoal. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto